Vamos cortar aqui no meio. E uma dica, se você não for usar todo o tofu, você pode colocar em um recipiente. Vou colocar em um recipiente aqui. Colocar água, encher de água e levar à geladeira. E todo dia trocar essa água. Aí ele vai durar bastante, tá? Voltando à receita, nós vamos pegar e cortar em pedaços. Mais ou menos de quase largura de um dedinho. Agora vamos preparar o molho. E aqui eu tenho a pimenta em pó coreana, que você pode encontrar em lojas orientais. E se você não tiver, você pode acrescentar a pimenta calabresa também, tá bom? E aqui nós vamos colocar uma colher de chá, desse pó, e misturar ao molho. Se for a pimenta calabresa, pode ser a metade da colher de chá ou uma colher de chá inteira. Aí depende do seu gosto. Agora em uma frigideira com um pouquinho de óleo. Vamos fritar o tofu. Quando chegar nesse ponto, podemos virar. Quando estiver frito igualzinho do outro lado, iremos desligar o fogo. Vamos reservar. Aqui na mesma panela, acrescentaremos duas colheres de sopa de alho moído, a cebola. E um alho poró cortado. Bem fininho. E vamos refogar. Vamos refogar em fogo médio. Agora acrescentaremos o molho. Uma colher de chá de óleo de gergelim. Meia xícara de água. Meia xícara de água. Vamos refogar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL